São todas fechadinhas, mas peguei uma. É essa aqui que Deus reservou para o primeiro sorteio do ano de 2024. Esperamos de coração que você esteja aí na live. Vamos lá! Olá, a paz de Deus! Eu me chamo, tenho tantos anos e moro em... No final de 2023, eu completei um ano de batizada nesta congregação. Nasci e cresci na graça. E desde que eu tinha oito anos, eu ia para as escolinhas. Mas como eu era muito nova, eu só ia para brincar mesmo. Até que, em 2019, Deus colocou o desejo no meu coração de aprender a música. Nunca tive problema em aprender. Pegava as coisas rápidos. Rápido sem for preciso as irmãs falar muito. Minha tia é instrutora. Ela tem um órgão na casa dela. E como eu não tenho um próprio, eu ia e treinava na casa dela. Desde então, sempre foi assim. Em 2022, eu parei de ir para as escolinhas. Não treinava mais. Bateu aquela fraqueza em mim. Mas, mesmo assim, o desejo de me tornar organista ainda existia. Então, resolvi continuar. Voltei para as escolinhas. Eu tenho duas primas que também treinam a música. E elas também não tinham órgão em casa. Então, elas iam para a casa da minha tia também. Minha tia trabalha muito. Ela cuida de algumas crianças. Então, sempre está cansada. Mas, Deus permitiu que uma das enfermidades batesse em sua porta. Fazendo com que ela não conseguisse ensinar a música direito. E o nome dessa irmãzinha... Ai, meu Deus. Calma. E aí, pessoal. Já deu para perceber quem é? Eu acho que se ela estiver aí... Ela já sabe quem é ela. Mas, pode falar. Eu me chamo Mizuki Lohane Ferreira Silva. Tenho 14 anos e moro em Macapá. Meu Deus. Continuando. A minha tia já ensinava para mais três pessoas. Então, eu não podia abusar do tempo. Era fonometrado. Tinha vezes que eu não podia ir, pois ela sentia dor e não queria barulhos. Então, eu deixava de ir treinar. Mesmo indo treinar pouco, eu tentava fazer o meu melhor. Pois, fiquei sabendo que no ano seguinte haveria teste. E meu desejo era tocar. Mas, tive alguns desentendimentos com a minha tia. O que fez eu sentir uma grande angústia. Ouvia palavras de desânimo que chegaram a dizer que eu nunca seria organista. Algumas palavras acabaram comigo. Fiquei sem saber o que fazer. Pois, eu queria continuar treinando. Mas, como poderia ser um órgão? Todos os dias, dobrava os meus joelhos e pedia a Deus que me abençoasse com um órgão. Já que a minha família não tinha condições de comprar um. Mas, sempre lembrava que Deus era a minha condição. E que, se eu pedisse, com fé, ele ia preparar. Bom, depois de um tempo, fiz as fases com a minha tia. E o teste havia se aproximado ainda mais. Eu já estrava treinando os hinos. Então, o desejo voltou ainda mais forte. Então, decidi continuar. E vou ainda me tornar organista. Cuxa que eu fico sabe. Meu sonho é ter um órgão para chamar de medo. Não sou merecedora de nada. Mas, sei que Deus sabe de todas as coisas. E, no tempo certo, ele vem. Deus abençoe por lerem a minha cartinha. O nome dela é de Izuki Lohane Ferreira Silva. Tem 14 anos. Izuki Lohane, 14 anos. Será que ela está na live? É de longe. Macatá. No Amatá. Meu Deus. É distante, hein? Ela mandou essa cartinha no dia 11 de janeiro. Ao meio-dia e 55. E o Senhor se agradou com essa cartinha que foi escolhida hoje para ser vinda aqui. Não por nós, né? Mas, por Deus. Ela está ao vivo? Sim! Aê! A senhora está aqui comigo agora. E com vocês também. Ela cumpriu todas as regrinhas. Ela está conosco. E você foi, olha, a Felizar da primeira do ano. Que bênção, hein? É. Deus escolheu você. Claro. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, parabéns. Que Deus abençoe grandemente. E a gente vai se falando que logo mais esse tocai novinho vai chegar aí na sua casa. Aê! 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 Aê!